Depois de conversar com o técnico Renato Portaluppi, ser sondado pelo Internacional e conversar com o Vasco da Gama, Pedro Raul veio a Porto Alegre e fez um auê. Gerou um tumulto enorme e nós vamos falar sobre os passos do centroavante em território gaúcho e o que de fato é possível falar sobre o Grêmio em um dos artilheiros do Brasleirão 2022. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos de Pedro Raul, mas antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Pedro Raul é de Porto Alegre, é natural daqui e a viagem dele para o Rio Grande do Sul, para a capital gaúcha, ela não é surpreendente, ela é rotina. O ponto é que como ele foi destaque na temporada de 2022, todo mundo ficou de olho. Ainda mais porque nós sabemos Renato quer o Pedro Raul ou Renato quis o Pedro Raul. Eu acho que quis é a forma mais adequada de falarmos sobre isso. Porque a direção do Grêmio deixou muito claro ao treinador que a contratação de Pedro Raul seria quase que inviável. Inviável por conta da grande concorrência e dos valores que estavam sendo solicitados pelo time japonês para a liberação do centroavante ex-Goiás. Mas Pedro Raul, ainda assim, em Porto Alegre gerou um grande tumulto. E eu explico o motivo. Pedro, conversando com seus amigos, pessoas próximas, deixou vazar em vários momentos a informação de que ele estava acertado com o técnico Renato e que dependeria apenas do treinador executar aquilo que os dois haviam falado para que ele jogasse no Grêmio. Pedro Raul, em Porto Alegre, deixou muito claro para pessoas próximas que deseja vestir a camisa tricolor. Mas as coisas não são bem assim. Porque conversando com a direção gremista, a gente colhe o relato de que Pedro Raul nunca foi contactado, de que ele não faz parte dos planos e não está na lista da direção. Pode estar na lista do Renato. Mas não foi um nome que o Renato apontou para o departamento de futebol na primeira tratativa, na primeira reunião, fazendo com que os dirigentes gerassem algum tipo de expectativa em um possível acordo. É verdade que Pedro Raul discutiu com o Porta Lupe uma possibilidade de transferência para Porto Alegre. Mas a distância entre a conversa jogador-treinador e a contratação de fato, ela existe e ela é grande, bem grande. Vamos pegar outros exemplos. Renato conversou com Rodinei, Renato conversou com Reinaldo. E estes jogadores receberam propostas do Grêmio nos últimos dias. Por que Pedro Raul não recebeu? Porque a leitura é que não há como fazer este negócio. E não é à toa que Pedro Raul está muito valorizado no mercado. O nome dele foi ventilado não só no Grêmio, no Internacional também. E, de alguma maneira, inflacionou o negócio. Não sei se tem jogada de empresário por trás, de querer valorizar ainda mais aquele que já está valorizado. Aquele que é um dos grandes artilheiros do ano de 2022. Não sei se existe essa intenção. Mas o fato é que o seu nome foi ventilado muito no Rio Grande do Sul. E quem está contratando o Pedro Raul, pelas informações que chegam do Rio de Janeiro, pelas informações de bastidor, é o Vasco da Gama, que tem tudo encaminhado, que pode dar um salário de quase meio milhão de reais para o Pedro Raul. O Vasco tem agora uma parceira, o Vasco é SAF. Vai ter condições de executar não só a compra, mas também executar um bom salário para valorizar o desempenho atual do centroavante. Então, tudo isso transforma o negócio com o Grêmio em algo inviável. O Tricolor até sonhou. Renato até sonhou. Mas não terá Pedro Raul, pelo que a gente está percebendo. O Pedro pode até falar em Porto Alegre que vai assinar com o Grêmio se o Renato quiser. Mas o Grêmio está bem devagar nesse sentido. Sonda outros nomes. Quer um atacante de expressão, que é o Michael, mas de centroavante, de camisa 9, o mais próximo de ser anunciado, por incrível que possa parecer, é o Diego Souza em uma renovação de contrato. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Ainda assim, o Tricolor procura por centroavante e vai contratar um titular para a temporada de 2023. Diego Souza não deve ser o titular não, tá? A gente se vê! Tchau, tchau!